Boa noite, meus amigos! Sejam bem-vindos ao ITN desta quarta-feira. Simbora, Pauli! Vamos lá, Felipe! Boa noite pra você e boa noite pra você que está em casa. E hoje no ITN a gente mostra. Vai ter mutirão do INSS para agilizar o direito ao BPC e a pensão por morte. O mutirão que irá acontecer nos próximos dias 5 e 6, sábado e domingo, é voltado, como você falou, para as pessoas que deram entrada no BPC, que é o benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência. Sesuma, multa, cajepa por poluição do açude velho em Campina. STTP inicia a vistoria dos transportes escolares em Campina. Hospital de Trauma de Campina Grande realiza parto de uma mulher que está na UTI vítima de queimaduras. Caminhoneiro de Lagoa Seca morre em acidente no estado da Bahia. Polícia prende suspeito de tráfico de drogas no José Pinheiro, aqui em Campina. Campina Grande tem 5 competidores no Festival SESI de Robótica no Rio de Janeiro. A competição internacional vai reunir 90 equipes de 24 estados brasileiros. E no nosso consultório ITN a gente recebe um médico geriatra para falar sobre saúde preventiva para idosos. Tudo isso e muito mais agora, direto de Campina para toda a Paraíba. O ITN está no ar. O ITN dessa quarta começa com uma notícia boa e que interessa muita gente. O INSS vai dar início ao mutirão para agilizar o direito ao benefício de prestação continuada, o famoso BPC e a pensão por morte, que são pagos pelo Instituto. Diego Araújo conta os detalhes. Esse mutirão que acontece no próximo sábado e domingo na agência do INSS do Dinamérica, aqui em Campina Grande, é voltado para pessoas com deficiência que deram entrada no benefício de prestação continuada, o BPC. Quem vai nos dar mais informações sobre isso é o gerente executivo do INSS, aqui em Campina Grande, Marcos Vinícius. Marcos, o que é necessário para essas pessoas participarem do mutirão? O mutirão que irá acontecer nos próximos dias 5 e 6, sábado e domingo, é voltado, como você falou, para as pessoas que deram entrada no BPC, que é o benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência. E na oportunidade, eles vão passar pela avaliação social, bem como pela perícia médica. Sempre lembrando, Diego, que esse comparecimento, ele necessita do agendamento prévio. Então, esse agendamento, ele pode ser realizado por meio da central telefônica 135, bem como pelos demais canais de atendimento. Em especial, a gente pode destacar o aplicativo e o site meio INSS para que seja realizado esse agendamento prévio. Qual o horário do mutirão? O mutirão será realizado das 7 às 15 horas, tanto no sábado quanto no domingo. É importante destacar que essa avaliação social e médica, ela é essencial para que essas pessoas tenham o direito a receber o benefício. Perfeito. Esse benefício, o BPC para pessoa com deficiência, ele depende da análise administrativa, que analisa critérios como renda, inscrição no Cade Único, enfim, critérios administrativos, mas também se faz necessário avaliação médica, bem como avaliação social, que serão todos realizados nessa oportunidade no final de semana de 5 e 6 agora aqui na nossa agência do Dinamérica em Campina Grande. Ok, muito obrigado pelas informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. E olha, a Prefeitura de Campina Grande multou a Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, a Cajepa, em 33 mil unidades fiscais de Campina Grande, o equivalente a mais de 2 milhões de reais por prática de crime ambiental. O alto de infração com cobrança de multa foi emitido pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, a Sesuma, por causa do despejo de esgoto no açude velho. E em junho de 2022, a Cajepa já tinha sido autuada pela Sesuma e apresentou contestação que não foi acolhida. O procurador-geral da Prefeitura de Campina Grande falou com a nossa equipe e deu mais detalhes desse caso. Provavelmente a raiz do problema seja esta, o esgoto que está sendo lançado na canalização, nas canaletas que levam as águas pluviais, as águas da chuva, para o nosso açude velho. Nós estamos buscando um diálogo com a Cajepa. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Lucílio, que é o diretor, o coordenador da Cajepa em Campina Grande. Tivemos uma boa conversa, um bom diálogo. Obviamente o município cobrou algumas ações da Cajepa. O tom da conversa foi um tom respeitoso e buscando saídas. O trabalho de fiscalização não é fácil, teríamos que abrir aí as ruas, rasgar as ruas e o asfalto, para que pudéssemos constatar com precisão a raiz do problema, as raízes desse grande problema que atinge o açude velho há anos. E hoje não é uma atitude, não é uma atividade fácil de ser feita. Por isso que a gente tem cobrado da Cajepa essa colaboração, essa contribuição técnica da parte deles. Obviamente, se nada for feito, essa multa será cobrada, ela será executada pela Procuradoria-Geral do município de Campina Grande. E, logicamente, vamos cobrar também ações efetivas da Cajepa. E talvez até no horizonte, um diálogo em prol de uma parceria, para que a gente possa, em conjunto, buscar uma saída definitiva para a situação. Pois é, e a nossa equipe entrou em contato com a assessoria da Cajepa, que nos informou que ainda não recebeu a notificação da multa. A gente continua acompanhando esse caso e atualizando vocês sobre as novidades, até porque são muitas as reclamações sobre o mau cheiro no açude, que é o principal cartão postal de Campina, né? E a gente muda de assunto agora para falar que a STTP iniciou hoje a vistoria dos veículos que transportam estudantes em Campina Grande. A gerente de transportes, Aracy Brasil, explica os detalhes. Nós estamos convocando, pelo segundo semestre, normalmente pelo Código de Trânsito, é previsto que sejam feitas duas vistorias, uma no primeiro semestre, no início das aulas das escolas privadas, e uma no segundo semestre. Então, normalmente, no início de agosto, nós convocamos os transportes escolares para fazer a segunda vistoria. Então, essa convocação que estamos fazendo é para esta semana, mas, naturalmente, todos os dias da semana, de segunda a sexta, nós temos vistoria de transporte, seja para táxi, mototáxi, transporte escolares, o ônibus, a gente vai às empresas, é agendado, porque não tem como eles virem para cá, mas, normalmente, já fazemos esse tipo de procedimento. Então, essa convocação, mais diretamente, para o transporte de escolares é pelo fato das escolas privadas já estarem iniciando suas aulas e a gente tem que manter a vistoria em dia para mostrar aos cidadãos que queiram contratá-los que, realmente, os veículos estão vistoriados, tanto dos padrões de exigência do Código de Trânsito. Qual a documentação necessária para fazer a vistoria? Bem, a documentação necessária para quem já está dentro da plataforma desde o início do ano, a gente pede apenas de forma presencial que eles tragam a CNH, que é categoria D, com EAR, exerce atividade remunerada, é uma exigência também de uma resolução do CONTRAN. Temos também a solicitação do Alvará, temos o certificado do Inmetro, que é relacionado ao tacógrafo do veículo, tem que estar em pleno funcionamento, então existe uma validade que o Inmetro dá e, a partir desse certificado, verificado junto com o chassi do veículo e a placa, a gente já tem a certeza que ele está em dia com o Inmetro. Tem também a documentação que nós pedimos, que é de praxe, das documentações que eles trazem, se ele trouxer também um endereço novo, se ele tiver para quem atualize os dados, porque às vezes as escolas pedem. Então, toda essa documentação já está implantada no sistema, para quem já fez o primeiro semestre. Para quem não fez ainda e está querendo entrar no sistema, existem outras documentações em transcedentes criminais, que nós pedimos que isso pede para todas as categorias. E estão abertas as inscrições para os desfiles cívicos de 7 de setembro, que serão realizados em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. Atenção instituições interessadas em participar, o processo de inscrição é exclusivamente presencial e termina já na sexta-feira. Tiago Marques tem os detalhes para a gente. Isso mesmo, este é um dos principais eventos realizados pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Educação. E para falar sobre o 7 de setembro, eu estou aqui com Francinete Costa, que é gerente de apoio ao estudante da SEDUC. Francinete, quais são os requisitos para participar do 7 de setembro? Tem um processo de inscrição que já está acontecendo. Nós já estamos com o processo, as inscrições abertas desde o dia 18, vamos até o dia 4, sexta-feira, dia 4 de agosto. As entidades são entidades civis, religiosas, esportivas, além dos militares, forças armadas, que abrangem todas as nossas instituições. E o que elas precisam fazer para se inscrever? A inscrição é necessária ser presencial, até porque há alguns ajustes que presencialmente a gente discute, conversa, que tem algumas peculiaridades. Mas cada inscrição que vier traga um pequeno histórico para que a gente possa, o cerimonial da secretaria, junto com a prefeitura, possa desenvolver na avenida a sua história. É presencial na SEDUC das 8 às 12 horas, das 14 às 18, na sala da gerência de apoio ao estudante. Estarei aqui para receber todos. O tema é contando a história, uma história boa de contar, os 40 anos do maior São João do mundo. Nada mais justo do que as escolas, nossas unidades de ensino, desenvolver esse tema. E isso é um prazer para a gente, desenvolver os 40 anos do maior São João do mundo. É isso, sem dúvida, será um belíssimo desfile, como acontece todos os anos aqui em Campina Grande. Importante ficar atento ao prazo. Até esta sexta-feira, dia 4. Volto com vocês no estúdio. E vem cá, você aí já tem o WhatsApp da Redita salvo no seu celular? É esse número que está aparecendo aqui embaixo, 98216-6238. É o nosso canal de comunicação direto com você que está aí em casa. E você pode mandar comentário, sugestão de matéria, salva aí enquanto a gente já lê as primeiras mensagens de hoje aqui na tela do ITN. Felipe, começando com o Antônio da Catingueira. Boa noite. Estamos sem ônibus, que faz a linha Catolé de Zé Ferreira, e a Catingueira desde junho. O que é terrível para todos nós. Há pessoas com dificuldade de locomoção e ninguém faz nada para resolver isso. Fica o espaço aberto então para a STP resolver essa situação, né? Isso aí, problema sério. Eu acredito que desde a chuva que levou a ponte de acesso aí entre os dois bairros, mas resta aí uma ação da Prefeitura para poder resolver essa bronca da comunidade. Está o espaço aberto. Bora para mais uma. Evandro Carlos, lá de Cajazeiras, nosso telespectador fiel. Boa noite, Paulo e Felipe. Ontem vocês mostraram voo inaugural entre Recife e Cajazeiras. E estamos aqui em festa com isso. Pois é, Evandro, desenvolvimento que chega aí para o Alto Sertão do Estado, muito importante e a gente sempre gosta de trazer isso por aqui. Isso aí. Hora da nossa primeira pausa no ITN de hoje. Daqui a pouco a gente mostra que aconteceu no Hospital de Trauma de Campina Grande o parto de uma mulher vítima de queimaduras que está na UTI em estado grave. E a polícia prendeu o suspeito de tráfico de drogas no José Pinheiro, aqui em Campina. Tem a Arimateia Souza trazendo as novidades da política. O ITN volta já. 6h34 e estamos de volta com o seu ITN. Obrigadão pela audiência. Todas as noites aqui na tela da Rede Ita. E agora a gente fala sobre política, porque a Arimateia Souza já está aqui nos estúdios. Boa noite, Ari. Boa noite, Ari. Boa noite para vocês. Boa noite, telespectador. Ari, quer dizer que a política estadual esquentou? Tem adesão à vista? Pois é, o cheiro já está no ar. A gente comentava ontem aqui, só recordando, Paulo e Felipe, que o deputado Adriano Galdino havia dito nesta terça-feira que Tovar, muito provavelmente, em breve, estaria na base de João Azevedo. Não deu tempo nem de piscar, já rolou. Tovar esteve hoje com o governador João Azevedo na audiência na Granja Santana e parte dessa audiência com o vice-governador Lucas Ribeiro. Ao final da conversa, versões distintas. João Azevedo disse que, além de encaminhamentos administrativos, Tovar também conversou com ele sobre política, mais especificamente a política de Campina Grande, na perspectiva do processo eleitoral do ano que vem. João admitiu que a ampliação de sua base política, que poderá chegar até 26 dos 36 deputados que integram a Assembleia Legislativa, poderá passar pela adesão do deputado Tovar Corrêa Lima, do PSDB. Nunca é demais lembrar que no João Azevedo I, Tovar foi líder do bloco de oposição a João Azevedo na Assembleia Legislativa. Mas aí, o outro lado, Tovar hoje, em rápidos contatos com a imprensa, reafirmou, garantiu que não teve conversa política com o João Azevedo e que foi só encaminhar pleitos administrativos, principalmente da cidade de Campina Grande. Está difícil negar o óbvio. O Ari, agora, como é que reagiu aí a bancada de oposição a essa movimentação de Tovar? Num primeiro momento, policomedimento. A bancada de oposição na Assembleia é liderada pelo deputado Valber Virgulino. É uma bancada minoritária naquela casa parlamentar. Valber, melhor dizendo, disse que há algum tempo tem observado, não só de Tovar, mas de outros parlamentares de sua bancada, um posicionamento estranho. uma bancada de oposição que parte dela reage e atua no cotidiano do parlamento com facetas de base governista. Valber disse que prefere aguardar um pronunciamento formal de Tovar na tribuna da Assembleia Legislativa, mas ressalvou que cada um pode fazer suas opções de natureza pessoal e política e arca com as consequências dessas suas opções. É bom lembrar que essa aproximação formal de Tovar Corrêa Lima do governador João Azevedo é mais um ingrediente no processo de migração do deputado Romero Rodrigues para a base do governador João Azevedo. Isso foi ensaiado na eleição do ano passado, não vingou, mas está novamente em marcha batida. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos ou dos próximos pronunciamentos, para ser mais específico. Para fechar, a lei anticorrupção no Brasil está festejando 10 anos de existência essa legislação. Foi divulgado o balanço hoje, 24.200 empresas ou servidores públicos já foram punidos com essa lei anticorrupção que gerou multas de aproximadamente 53 bilhões de reais. Ou seja, mostra a eficácia dessa legislação que está vigente no país, como eu disse, há uma década. Só um detalhe para fechar isso, e tem aquele famoso ditado que diz, Paulo e Felipe, que o diabo mora nos detalhes. Toda essa punição, esse universo todinho, preservou, deixou a margem, não conseguiu punir partidos políticos. E o dinheiro voltou para os cofres públicos? O dinheiro, segundo a CGU, boa parte disso já retornou aos cofres públicos. Pelo menos um alívio. Isso é importante essa fiscalização. Obrigada, Ari. Obrigada, Ari. Boa noite. E aconteceu hoje no Hospital de Trauma, aqui de Campinas Grande, o parto de uma mulher, vítima de queimaduras, que está na UTI em estado grave. Quem conta essa história para a gente é a Renata Fabrício, que está ao vivo. Boa noite, Renata. Esse procedimento deu certo? Boa noite. A gente teve um probleminha aí na transmissão do ao vivo de Renata, a transmissão ao vivo pela internet, mas assim que a gente restabelecer o contato com ela, a gente traz essa informação por aqui. E agora a gente fala que um caminhoneiro paraibano, natural de Lagoa Seca, morreu em um acidente hoje de manhã, em uma rodovia que liga as cidades de Boninal e Seabra, na Bahia. Severino Pereira de Andrade, filho de 68 anos, ficou preso nas ferragens depois que o caminhão que ele dirigia capotou. Severino morava no sítio Alvinho, na zona rural de Lagoa Seca, e deixou três filhos e quatro netos. Nossos sentimentos, a família, né? Nossa, que tragédia. E a Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a Draco, prendeu hoje um suspeito de tráfico de drogas no bairro José Pinheiro, aqui em Campina Grande. Com ele foram apreendidos maconha, loló, cocaína e crack. E segundo informações da Polícia, a Draco havia recebido uma denúncia de que esse mesmo suspeito estaria prestes a cometer um homicídio e desencandeou a operação para evitar o crime. Olha só. Olha aí, importante. E agora a gente fala sobre esporte aqui no ITN. Hora de trazer as novidades do Ita Esporte de hoje com o Leandro Mamute, de óculos Mamute. Boa noite para você. Boa noite, Mamute. Tudo bem? Você ainda é novidade? O pessoal está falando que eu estou imitando o Filipe. Ótimo. Combinando. Já dá para cantar, né? A dupla. Tudo bem? Boa noite, Filipe. Boa noite, Foli. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o ITN. Daqui a pouquinho tem o ITN Esporte e a gente vai falar sobre basquete de base, né? O Campeche foi campeão de uma competição lá em Alagoas. Vai trazer esses detalhes para você. Vai falar também de seleção brasileira. A Copa do Mundo Feminina terminou para o Brasil. Foi eliminada hoje cedo. A gente vai trazer os detalhes aí com o desabafo da Marta. Falar de 13 Souza que se enfrentam amanhã pelo Campeonato Paraibano Sub-20, pelas quartas de finais da competição, já no jogo da volta. Falar sobre Botafogo também. E resultado do jogo de hoje entre Queimadense e Esporte Lagoa Seca. Então, tudo isso para a gente trazer daqui a pouquinho para a galera que está acompanhando o ITN e vai colar com a gente no IT Esporte também. Isso aí. Marta não deve nada, né? Contribuiu muito para o nosso esporte, para o futebol feminino. Maravilha. A gente queria que fosse com a vitória, né? Mas tudo bem. Tudo é como Deus quer. É verdade. Valeu, Mamute. Obrigada, Mamute. Gente, a gente reestabeleceu já a comunicação com Renata Fabrício para trazer esse caso de um parto que foi realizado lá no Hospital de Trauma de Campina Grande de uma UTI em estado grave. Impressionante, né? Renata, boa noite para você. Isso mesmo, pessoal. Olha, só para contextualizar, quem está em casa assistindo a gente, no sábado a gente trouxe aqui no ITN que uma mulher que está grávida e a filha dela, uma adolescente de 15 anos, deram entrada na sexta-feira no Hospital de Trauma de Campina Grande depois de serem socorridas pelo SAMU após tentarem acender fogo com álcool. Essa mulher teve 50% do corpo queimado e estava grávida com 30 semanas de gestação. Hoje, a equipe médica do Hospital de Trauma de Campina Grande realizou um parto cesárea nessa paciente. Quem vai explicar para a gente como tudo aconteceu é a médica obstetra Thaísa Vilarim. Nós realizamos uma cesariana de emergência no bloco cirúrgico do Hospital de Trauma na paciente que foi vítima de queimaduras e estava sendo assistida pela equipe multidisciplinar da UTI adulto. Essa paciente vinha sendo acompanhada desde o dia, porque estava gestando, desde o dia que deu entrada e nós ontem nos reunimos e optamos para a preparação dessa cesárea que foi feita com medicações para amadurecer o pulmão do neném e preparar para o nascimento hoje pela manhã, com a grande mobilização do bloco, da UTI, da UTI pediátrica e alguns materiais que vieram também do hospital, cedidos do Hospital de Queimadas, para que a gente pudesse realizar esse procedimento que não é da rotina aqui do Hospital de Trauma. Graças a Deus o procedimento aconteceu sem intercorrências. O bebê nasceu com aproximadamente um quilo e meio, às nove e cinco da manhã, o menino. E dada o estado de saúde da mãe e a prematuridade, da condição de prematuridade dele, ele nasceu relativamente bem, segue estável, apesar de entubado, vai ser transferido numa ambulância do coração paraibano. Vai para o hospital da FAP, onde tem uma vaga de UTI NEO reservada para ele. Enquanto a mãe segue em estado grave, mas vai retornar para a UTI daqui do Hospital de Trauma para continuar os cuidados das queimaduras. Parabéns à equipe médica do Hospital de Trauma de Campina Grande, né? Só reforçando, esse bebê está, o quadro clínico dele é estável, né? Embora seja um bebê prematuro de 30 semanas, ele está na UTI neonatal da FAP. A adolescente, irmã desse bebê, está na ala de queimados, o quadro de saúde dela é estável e a mãe continua internada na UTI em estado grave. Felipe, Poli, volto com vocês. Obrigado pelas informações, Renata. Os milagres de Deus, né, Felipe? A gente deseja pronta recuperação para essa mãe, saúde para esse bebê também, para a irmã dele. Os milagres que a gente fica até arrepiado e parabéns à equipe médica aí do Hospital de Trauma. Exatamente. E a gente torce, claro, pela recuperação plena de toda a família que possa superar esse momento e, mais uma vez, reforça os parabéns à toda a equipe do Hospital de Trauma de Campina Grande. E está na hora de trazer mais interações de vocês por aqui. O nosso número é o 982-16-6238. WhatsApp da Redita. Vamos embora. Tem quem está conversando com a gente. Socorro Silva, boa noite. Assiste vocês todos os dias. Gostaria de falar sobre o posto de saúde aqui no Major Veneziano, que não tem agente de saúde para nos atender. Fica o espaço aberto, então, à Secretaria de Saúde Municipal, porque isso aí não pode de jeito nenhum acontecer. Obrigada, Socorro. Juvencio, do Santo Antônio. Boa noite. Gostaria de pedir ao Poder Público que desse uma olhada para a Vila do Marinho. Precisamos de pavimentação e iluminação pública. Faz tempo que pedimos o básico aqui, onde moramos. Fica aqui o espaço aberto para a Prefeitura trazer uma resposta para o Juvencio. Mais uma pausa por aqui. Você vai ver que Campina Grande tem cinco competidores no Festival SESI de Robótica, lá no Rio de Janeiro. Que show! E no nosso consultório ITN, a gente vai falar sobre saúde preventiva para os idosos com o médico geriatra Dr. João Borges. O ITN volta já já, não sai daí. De volta com o ITN, vamos falar sobre como fica o tempo amanhã aqui na Paraíba. A umidade vinda em direção à costa leste do estado poderá contribuir para a ocorrência de chuvas espaças sobre algumas áreas das regiões do brejo e litoral. Isso de acordo com a ESA e agora a gente confere no mapa como ficam todas as temperaturas. Amanhã o litoral fica com mínima de 22 e máxima de 30 graus. Breja e Agreste, mínima de 18, máxima de 28. Cariricuri e Matau, mínima de 16, máxima de 30. E o Sertão fica com mínima de 21 e máxima de 35 graus. Campina amanhã fica com mínima de 16 e máxima de 26 graus. E está começando hoje o Festival SESI de Robótica no Rio de Janeiro. Uma competição internacional que reúne 90 equipes de 24 estados brasileiros. E tem cinco competidores de Campina Grande que já embarcaram rumo a esse desafio. Mãos e olhos atentos. Foi muito trabalho para programar esse robozinho para uma competição internacional de robótica. Geralmente na competição de robótica tem muita diversão, com certeza, porque além do trabalho a gente tem que se divertir. Mas também tem muito trabalho envolvido, que é a parte de programação, montagem, engenharia, a matemática toda por trás, física. Então é muita emoção porque o pessoal se prepara bastante para competir. Quando chega no dia, os nervos aflutam a pele, mas a gente precisa dar uma segurada, dar uma controlada para mostrar o nosso melhor. É o Festival SESI de Robótica Off Season, realizado pelo Serviço Social da Indústria Nacional. E nessa competição em específico, ela tem um gostinho especial porque ela é a nível internacional. Então por ser nível internacional, nós estamos aqui representando não só a Campina Grande, não só a Paraíba, a gente está representando o Brasil inteiro. A competição internacional vai reunir 90 equipes de 24 estados brasileiros. Cinco desses competidores são da equipe Destemidos, aqui de Campina Grande. Davi é um deles e conta o que a turma vai apresentar no evento, no Rio de Janeiro. Vamos levar esse robô aqui, que já está 100% preparado. Como vocês podem ver aqui, na arena, o robô tem que fazer algumas missões, tela autônoma e tela operada. São dois minutos e meio em cada round, onde os 30 primeiros segundos o robô tem que fazer tudo de forma autônoma, sem que o humano tenha que interferir. E tudo isso tem que ser programado no computador. Para lidar com toda essa expectativa, a Escola SESI faz um trabalho psicológico. Nós temos um setor de psicologia que sempre trabalha conosco, a gente sempre faz dinâmicas, tem um momento de extravasar mesmo. Nós temos o Robotic Day, que é o momento que a gente faz aquele fechamento do ciclo, geralmente é no final do mês, para ter aquele momento de extravasar mesmo, para tirar um pouco essa tensão, principalmente na véspera da competição. Quem também está na torcida é a mãe de Davi, que conta que dessa vez a competição tem um gostinho especial. No último dia da competição é o aniversário dele, então assim, para ele está sendo um sonho muito realizado. Ele vai comemorar o aniversário dele fazendo o que ele mais gosta. E aí eu fico mais feliz ainda. E daqui da Paraíba você vai ficar muito na torcida, mandando toda a energia. Com certeza, demais, tanto por ele como pela equipe toda, porque toda a equipe são nota 10. Os meninos são excelentes, todos eles. Quarta-feira é dia do nosso consultório ITN. Quando a gente fala dos cuidados com os idosos, podemos começar falando sobre prevenção de doenças. Isso porque, com o passar dos anos, é natural que o corpo esteja mais vulnerável a problemas de saúde, até mesmo mais perigosos. E para isso é necessário seguir à risca as indicações da medicina preventiva. E os cuidados vão desde uma alimentação adequada, exercícios físicos, até vacinas, exames médicos e prevenção de quedas. Esse é o tema do nosso consultório ITN de hoje. E a gente conversa, a partir de agora, com o médico geriatra, o doutor João Borges. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao ITN, viu? Boa noite. Uma honra ter o senhor aqui hoje conosco. Eu tenho o prazer de estar aqui hoje. E eu queria começar perguntando, eu queria que o senhor falasse sobre a importância da gente manter esses bons hábitos para chegar na terceira idade. Eu acho que o envelhecimento tem uma construção, que você faz a cada dia. Só que quando você chega em idade mais avançada, você vai colher os frutos do que você fez durante toda a sua vida. E aí é importantíssimo que você mantenha uma prática regular da atividade física, como já foi falado. Mas é importante que você procure ver que atividade você se adequa melhor, para que você mantenha por mais tempo. Se de repente é agradável você fazer uma atividade física de dança, vá fazer dança. Se é uma caminhada, vá fazer caminhada. Então, cada um tem que procurar a atividade que melhor se adequa, para que você mantenha a sua autonomia, a sua independência. Não haja uma perca de massa muscular importante, que seria a questão da sarcopenia, que é muito importante hoje. E que seria uma das causas de levar a pessoa a ficar mais fragilizada e cair, e fraturar e se acamar. Importante. Doutor João, e tem que ter todo um cuidado também quanto à alimentação, né? Sim, sem dúvida. É uma alimentação equilibrada, onde tem que ser rica em proteína, pobre em gordura, pobre em sal, rica em líquido, uma boa hidratação, rica em vegetais e frutas, para repor vitaminas e minerais que o corpo necessita. Vamos falar sobre o risco das quedas agora, doutor? Porque corre muito risco, né? Às vezes o idoso cai, tem que ficar acamado e isso é um perigo, né? Sem dúvida. E se observa que o maior risco de queda é a nível de domicílio. Então, a primeira coisa que se faz importante, tentar identificar a nível de domicílio, que fatores de risco existem que possa ocasionar a queda desses pacientes idosos e tentar corrigir. E aí o segundo ponto importante seria observar os pontos de fragilidade desse paciente idoso, tanto nutricional como físico. para se investir em atividade física, em fisioterapia, em recuperação muscular. E, às vezes, até é necessário você entrar com suplementos nutricionais para que esse paciente venha a desenvolver uma melhor capacidade muscular, um maior fortalecimento muscular. Hoje em dia está se indicando também muito a questão da musculação como uma coisa importante, uma atividade importante para a manutenção dessa atividade e manter essa autonomia e independência e reduzir o risco de quedas. Perfeito. Dr. João, qual deve ser a rotina médica de um idoso quando se trata aí da saúde preventiva? Eu acho que a saúde preventiva começa na barriga da mãe, então é uma coisa a longo prazo. Mas, na terceira idade, você então procura o médico para tentar identificar fatores de risco que possam agravar os problemas de saúde identificados, tratar as doenças que já são conhecidas. E o terceiro ponto importante é exatamente você tentar identificar em que o paciente está mais fragilizado. Aí entra aí também a questão das vacinas, como uma maneira de proteger esses pacientes de doenças que uma grande maior parte dos pacientes idosos morrem por infecção. Então, tanto doenças virais como bactérias hoje em dia têm vacinas para tentar proteger. Inclusive, também vacina para o herpes zóster, que é uma coisa que chamam de cobreiro, que traz muito sofrimento e normalmente vem associado a um grau de fragilidade desse paciente. Como também os cuidados com aquecimento desse paciente, no período quente, mantê-lo agasalhado, tomando líquidos quentes, evitar aglomerados. Pessoas que tenham adoecido, evitar visitar os seus entes queridos para não levar gripe, resfriados ou pneumonia para esse paciente. Então, são cuidados que a família tem. E eu vejo também uma coisa importante, é a questão do acolhimento da família, do cuidado que os filhos têm, que os netos têm. Então, esse é um ponto fundamental para que eles queiram fazer as orientações que são prescritas, porque eles se sentem amados. É isso, doutor. É um bem da nossa família, o idoso, né? Isso, isso é importante. Obrigada pela participação aqui no ITN. Eu que agradeço. Até a próxima, viu? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Até a próxima, doutor João. É isso. Dá tempo da gente ir para as duas minhas mensagens de hoje? Vamos embora. Bora ler. Tem mais uma aqui na tela. Etevaldo e Débora das Malvinas. Boa noite, Paulo e Felipe. Queremos deixar registrado aqui a nossa indignação com relação à saúde. A nossa UBS, doutor Ricardo Amoringuedes, está em desfalque de médicos e sem previsão de quando estará. A médica saiu por falta de pagamento. Isso é um descaso. Queremos que a Prefeitura dê uma atenção maior à nossa comunidade. Apelo aí do Etevaldo e da Débora das Malvinas. A gente deixa o espaço aberto aqui para a Prefeitura de Campina Grande, Secretaria de Saúde, sobre essa demanda. Isso aí, pessoal. O ITN vai ficando por aqui e amanhã a gente se encontra às 6h20. Isso. Mais notícias sobre o nosso estado amanhã, no Em Dia, com Anchieta Araújo, a partir das 11h30. Você fica agora com o ITSports. Deixa eu mandar um abraço especial para a dona Leda Guimarães, minha tia e madrinha, viu? O Felipe está fazendo o aniversário hoje. Deus abençoe, tia. Obrigada por tanto. Boa noite, minha gente. Obrigada pela companhia. Parabéns para ela. Muita saúde. Deixa eu mandar um abraço especial também para Antônio Silva, lá do bairro Sapateiros, em Patos. Não perde o ITN todas as noites. Estamos juntos. Boa noite, meus amigos. Obrigadão pela audiência. E não esqueçam, estamos juntos sempre. Tchau. 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 Tchau.